Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci e hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar com o cabelo grande ou sonhar cortando o cabelo olha só pessoal, eu vou falar esse significado baseado na bíblia, na história de sanção muitos devem conhecer a história de sanção, Deus protegia ele e Deus, ele tinha algo que ele não podia fazer que era cortar o seu cabelo no sonho, Deus deu a ele muita força para poder vencer os seus inimigos porém ele não podia cortar o cabelo, tá bom? então eu vou basear o significado desse sonho que eu vou estar falando sonhar com o cabelo grande e sonhar com o cabelo cortado na história de sanção olha só, para quem já conhece a história de sanção sabe que ele não podia cortar o cabelo quando ele cortou o cabelo, ele perdeu toda a força e a proteção que Deus tinha dado para ele aí como ele cortou o cabelo, ele perdeu a força então sonhar cortando o cabelo está ligado também a sua proteção quando você sonha que está com o cabelo grande, muitas vezes sonhar com o cabelo grande representa a sua vida significa que você está protegido por Deus quando você está com aquele cabelo grande, bonito, representa a proteção espiritual também muitas mulheres têm o costume de sonhar que a gente está penteando o cabelo aquela coisa mais maravilhosa do mundo então significa que Deus está protegendo você, que a sua vida está tranquila que as coisas para você estão tendo progresso, que as coisas estão indo bem, tá bom? e além de representar a proteção espiritual agora quando você sonha que está cortando o cabelo, é a mesma coisa da história de sanção muitas vezes cortando o cabelo no sonho pode representar que você está perdendo uma proteção às vezes você sonha que alguma pessoa corta seu cabelo então significa que você está perdendo força, que você está perdendo proteção então eu não considero sonhar cortando o cabelo um sonho bom porque muitas vezes pode estar ligado que você está perdendo a sua força, você está perdendo a sua proteção tá bom? então não é bom sonhar cortando o cabelo agora sonhar com o cabelo grande, o cabelo longo é um sonho bom, tá bom? representa, eu acredito que representa a proteção espiritual também sonhar com o cabelo grande se você sonhar careca, sonhar careca representa preocupação, ansiedade muitas vezes você pode estar preocupado com alguma pessoa e isso acaba trazendo uma grande preocupação muitas vezes se preocupar demais com os outros tem aquela mania de puxar cabelo na hora que está estressado tem gente que às vezes pode sonhar que está ficando careca por motivo de ansiedade, preocupação tá bom? o sonho de estar careca eu considero assim bastante relacionado à proteção você às vezes está muito preocupado com alguma pessoa com o destino de alguma pessoa às vezes você está mais preocupado com outra pessoa do que você e às vezes você pega o sonho que está sonhando que está careca tá bom? o sonho só é bom quando você sonha que seu cabelo está grande seu cabelo está bonito, tá bom? existe outro significado também para sonhar com cabelo porém, eu já falei aqui no canal então eu gosto de deixar vídeo cada vídeo eu gosto de deixar um tipo de significado para a pessoa escutar somente o que ela quer escutar tá bom pessoal? fiquem todos com Deus e até mais!